Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Que nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Mas que só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Que nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Mas que só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Ô chuva, eu peço que caia devagar Mas que só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Mais que só mole esse povo de alegria E a gente desnando Mas que só mole esse povo de alegria E a gente vai maior Obrigado.